Olá, eu sou a Aline Lohane e quero trazer uma palavra da graça de Deus para você. Assim como Eva é a mãe de toda a humanidade, Sara, a esposa de Abraão, é a mãe do povo escolhido de Deus, Israel. O mais interessante da história dela é que ela era uma mulher muito bonita e que tinha todo o carinho do seu esposo. Mas era estéreo, ela não podia gerar filhos. Se hoje a questão da infertilidade é um tabu, traz sofrimento para muitas mulheres que não podem gerar naturalmente, imagine num tempo em que os filhos eram considerados a maior bênção de Deus. Ser estéreo nos tempos bíblicos era considerado um motivo de vergonha, quase uma maldição. A mulher que não gerava era desfavorecida. Sara certamente sofreu com isso por muitos anos. A mulher que não gerava era desfavorecida. Sara certamente sofreu com isso por muitos anos. Porque ela e Abraão chegaram à velhice sem ter filhos. Eles eram felizes, bem-sucedidos em tudo, mas não tinham descendentes. Algo aconteceu que mudou tudo. Deus apareceu para Abraão e fez uma promessa para o casal, que eles teriam um filho. Como isso seria possível? Sara não só era estéreo, como já estava idosa. Quando ouviu essa conversa, Sara riu consigo mesma e falou o seguinte. Depois de velha e enrugada e o meu Senhor já idoso, ainda terei esse prazer? E aí Deus percebe isso e responde. Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Qual a promessa que Deus fez a você? Por mais que ela pareça demorada ou impossível, ele não volta atrás em suas palavras. E nada, absolutamente nada, é impossível para Deus. Passado um ano, Sara engravidou e deu a luz a Isaac. Isaac quer dizer riso. Deus encheu Sara de riso, de alegria, porque cumpriu sua fiel promessa. Não desanime, Deus não falhará no que te prometeu. Confie, porque para ele nada é impossível. Você ainda poderá dizer, Deus me encheu de riso quando ele cumprir a palavra em sua vida. Este devocional é uma produção Primavera Mulher. Siga-nos no Instagram, arroba Primavera Mulher, e fique por dentro de todas as nossas novidades. Siga-nos no Instagram, arroba Primavera Mulher, e fique por dentro de todas as nossas novidades.